Fala galera do canal O Amigo do Noivo, aqui Rafael Silva, para trazer mais um vídeo sobre aquele tema, somos bodes ou ovelhas. Eu quero falar hoje sobre o fato de o Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, tem instituído pastores para cuidar do seu rebanho. Eu já disse que nós somos comparados a ovelhas pelo Senhor e que no nosso meio também tem bodes, falei até sobre a qualidade dos bodes, as características dos bodes e das ovelhas. E hoje eu quero dizer que o Senhor instituiu pastores para cuidar do seu rebanho. O que é ser um pastor? O pastor, ele é um guia, ele é aquele que cuida das ovelhas, que leva elas até os pastos verdejantes, até os melhores pastos, porque a ovelha não sabe diferenciar o seu pasto e ela também não pode comer qualquer comida. Então, o pastor é ele que cuida das feridas, ele que desvira aquela que caiu e ficou de barriga para cima porque a ovelha não consegue virar sozinha. Então, resumindo, Deus instituiu homens vocacionados, porque ser pastor não é para qualquer um, ser pastor é uma vocação, você tem que ser vocacionado, você tem que ter a chamada ministerial pastoral. Não é assim, eu quero ser pastor, e você vai ser pastor. Não é assim, você tem que ter uma vocação. Ou a liderança não pode te levar a pastor porque você é uma boa pessoa, ou porque você é amigo dela, ou não. Pastorear é uma vocação e nem todos foram chamados para serem pastores. A Bíblia vai dizer lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, que diz assim, E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então, assim, não foi uma simples invenção do ser humano. Ah, vamos botar uns pastores aí para pastorear, para tomar conta das ovelhas do povo da igreja. Não, 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 não. Isso aí foi o Senhor que instituiu. Isso aí foi o Senhor que instituiu, e é o Senhor quem chama aqueles a qual ele separou como pastores. Pedro, ele teve uns altos e baixos. Mas Jesus sabia que após aquela queda, Pedro iria se converter verdadeiramente. Pedro iria se converter verdadeiramente ao Evangelho de amor. E Jesus foi atrás de Pedro. E lá no capítulo 21, versículo 15, 16 e 17, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, nós vamos ver Jesus falando para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro respondendo que sim, Jesus diz, apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez que Jesus disse isso, Pedro disse, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe se eu te amo ou se eu não te amo. E ali Pedro foi instituído para cuidar de vidas, cuidar de almas, para fazer o fundamento, iniciar a igreja. A igreja, a igreja do Senhor, essa igreja que a gente vive hoje. Ser pastor de ovelhas não é fácil, irmãos. Tem muitos pastores que estão sentindo a carga porque não foram chamados pelo Senhor, foram levantados pelo homem e sentem a carga. É algo muito estressante ver pastores dando infartos, pastores tendo crises de estresse, porque é complicado, irmãos. É uma responsabilidade tremenda porque os pastores vão dar conta das ovelhas, porque as ovelhas não são dos pastores. as ovelhas são de Cristo. Então, como as ovelhas são de Cristo, os pastores só estão servindo ao Senhor, tomando conta dessas ovelhas. Então, valorize o seu pastor porque ele foi levantado pelo Senhor para te guiar, para te ensinar o caminho, para te mostrar. De certo que tem muitos pastores que não estão agindo da maneira que deveriam. De certo que tem muitos pastores que verdadeiramente até mesmo estão envergonhando o Evangelho, o nome do Nosso Senhor. Mas também tem muitos pastores que estão comprometidos com a verdade, estão ensinando a verdade, estão dando o seu sangue, doando o seu tempo, o tempo que ele poderia estar com a família, ele estar com a igreja, o tempo que ele poderia estar fazendo uma outra coisa, ele está fazendo aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, que é cuidar de ovelhas. Eu, particularmente, sou muito bem pastoreado. O nome do meu pastor é Valdir Nilson, e o segundo dirigente da minha congregação, que também é um pastor, é o Leonardo. E, assim, eu tenho aprendido muito com esses homens de Deus, estou muito satisfeito com os meus pastores, particularmente, particularmente dizendo, né? E, assim, ele iniciou esse estudo lá na igreja e eu achei bacana eu pegar e imprimir a minha identidade e estar fazendo essa série de estudos aqui, de vídeos aqui no canal. Eu não tenho roteiro, eu não tenho nada, eu simplesmente eu estudo a palavra e tento passar um pouquinho daquilo que eu aprendi à luz da Bíblia. Então, irmão, se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal e está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, vamos ajudar, me ajude a fazer esse canal crescer, porque é para a glória de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que você sabe que vai edificar a vida dessa pessoa e é isso aí. Fica na paz, semana que vem tem mais um vídeo. Aí eu vou estar começando a discorrer sobre as características das ovelhas. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações. o Senhor Deus Megatron se inscreva no Brasil. o Senhor O que é isso?